Fala galera do Fernando Vlog SC, o melhor do mundo automotivo é aqui, começando mais um vídeo, um vídeo hoje um pouquinho diferenciado para você. Você já viu bastante review da RAM 1500 Rebel, viu vários reviews, hoje você vai ver um projeto diferenciado, um projeto, nossa, ficou sensacional, aqui da Betinho Custom, meu amigo Betinho. É o primeiro projeto aqui da Betinho Custom oficialmente nesse novo endereço, eu vou mostrar para vocês em detalhes tudo o que foi feito nessa RAM 1500 Rebel, gente 5.7 V8, pensa numa nave, vem conferir com a gente, vamos lá, vamos conferir. Estamos aqui na oficina, está aqui nos preparativos finais, está quase chegando a hora aqui da inauguração e aqui você vê vários projetos, tem aqui a BM, tem essa linda F250, tem mais aquele projetaço lá e a gente vai, e você, quer conferir esse projeto aí também? Fala para a gente, escreve aqui embaixo, quero conferir os projetos aí do Betinho. Betinho, chega aí, Betinho está nas preparações aqui, nos detalhes finais dessa inauguração, Betinho. E aí, Fernando? Maravilha, amigão. Hoje, vou mostrar finalizado o projeto dessa RAM 1500. RAM 1500, a Rebel, né? Rebel, vamos lá. Detalhe, essa aqui, depois eu vou colocar a foto, como ela chegou aqui, chegou toda original. E aí, Fernando, é Betinho, toda original ela já é um monstro, né? Tipo, ela tem um motorzão, mas se eu olhar ela de fora, ela parece uma caminhonete comum. E daí, ele queria deixá-la um pouco mais agressiva, e ele deixou na minha mão, meu amigo, o Beto, lá da Vale Multimarcas, lá de Aurora. E ele confia em mim, deixou aí na minha mão para eu fazer umas modificações. E a gente vai mostrar para vocês hoje o que foi feito. Vamos começar aqui pela parte da frente dela. Aqui na parte da frente, então. Essa peça aqui é um peitoral de ferro. Nós tiramos ela fora. O cabelo lá da Horus. Fez a plotagem nela. Eu aproveitei para tirar os ganchos. E fazer uma pintura vermelha. Aliás, manda um abraço aí para o cabelo, né? Vou mostrar depois a plotagem que ele fez ali. O serviço de primeira, cara. O serviço top dele. Aí, como eu ia fazer esse detalhe aqui, ó, que nem vocês podem ver, do destaque do motor reme, que era preto, não destacava nada. Eu resolvi pintar os ganchos na mesma tonalidade, para dar um diferencial e não ficar muito bandeiroso. Ficou legal, né? Porque aqui está tudo preto, daí tem só aquele detalhezinho vermelho. Ficou tudo combinando, né? Essa parte aqui era prata, essa RAM aqui era toda prata. Eu plotei só o preto e deixei só a bordinha também, mesma pegada, só a bordinha de prata, para combinar com o 1.500. Maravilha. Entendeu? Uma pergunta, para desmontar isso aqui, cara, foi tranquilo, de boa? Cara, foi fodido, tá? Primeiro que é um carro zero, né? É um carro zero quilômetro, e é um carro que hoje custa meio milhão, né? Então a gente tem que cuidar para não estragar nada. E assim, ó, esse peitoral aqui tinha mais de 32 parafusos, tá? Ele é todo preso no chassi, tá? É uma coisa muito, muito bem feita. E assim, né? Não vem manual, como é que desmonta, né? É só olhando e metendo a mão mesmo, né? E cuidar para não estragar nada, né? Vamos lá, vamos seguir, vamos para a roda, vamos falar dessa roda, porque assim, olhando de lado aqui, ó, olha como é que está para fora. E detalhe, não foi nem utilizado o espaçador nessa roda, né, Betinho? Essa roda aqui é uma 22 por 12, tá? E com pneu 35. Pneu 35, cara, dá uma olhada nessa roda aqui, ó. E a mesma pegada, Fernando, o prata da roda, o caramba, botemos, o prata da roda com o prata detalhe da RAM e com o detalhe do 1500, para combinar. Cara, olha que roda bonita, uma roda assim, bem diferenciada, né? Bem diferenciada aí, cara, olha como ela vem para fora aqui, ó. Caramba, não vou tocar em nada aqui. Qual é a medida desse pneu aqui, Betinho? Ele é um 35. Nós ponhamos o 33, mas assim, ó, ficou muito pequeno. O 35 ficou top, ele pegou um pouquinho aqui, ó. Só que daí eu soltei o suporte, dobrei ele e botei um pouco para dentro. Se virar bem virado... Se ternar muito, ela dá uma pegadinha. Ela dá uma pegada, tá? Mas é pouca coisa, não vai estragar nada. E o que tu acha? Se meter um espaçador aqui, tu acha que... Cara, eu acho que vai ficar demais, tá? O carro foi feito vitrificação, por isso a gente não precisa se importar com pedra bater, né? Isso que eu ia falar. Porque não vai arranhar a rada, né? A vitrificação, isso aqui também foi um trabalho feito 100% contigo aqui. 100% na Betinho. Caramba. E a vitrificação, acabou, né? Agora pode picar pedra. É, a vitrificação é garantia de 5 anos, tá? Aqui, feito com um produto da Ceramic Tote. E é um serviço bem detalhado pra fazer, demorado, tá? E uma caminhonete dessa aqui custa mais ou menos em torno de uns 4 mil reais pra vitrificar. Caramba. Agora vamos falar desse detalhe aqui que a gente já tinha comentado anteriormente. É, aqui, tá? Ele me pediu pra fazer um estribo. Ele pediu pra mim arrumar um estribo pra ela. Só que como ela é uma Rebel, é uma Ram 1500, então não tem pra vender aqui no Brasil o estribo dela. Você criou esse estribo aqui do zero. Do zero. Tem o estribo da Dodge Ram, né? A 2,500. Mas não era a ideia, né? Não, nem cabe. Ela só... Teria que adaptar... Teria que pagar, um exemplo, 5 mil reais no estribo pra cortar ele. Entendeu? Eu fiz uns detalhes aqui. Claro, já vamos citar o nome da Metalúrgica Schumann, o Fábio lá. Um abraço ao Fábio. Cara, parceirão. Eu levei os desenhos tudo no papelão e eu fiz um molde em madeira. Eu vi que você fez um molde em madeira, né? Desenhou, deixou tudo bonitinho, levou pra ele. Fiz uns desenhos, né? Nessa pegada aqui. Tirei esse detalhe da Rebel do banco e esse aqui do console central. E aqui o carneirinho montanhês, né? Pô, e se colocasse um ledzinho aqui, será que rolava? Cara, eu até fiz um buraco aqui pra pôr um led. Olha. Só que assim, ó. Ledzinho vermelho ali. E ele não gosta de coisa muito bandeirosa. Então não, então não. Então daí eu deixei por opção dele. Depois, se ele quiser, a gente põe, né? Maravilha. Vamos aqui pra trás. Aqui, ó, falar do cabelo também. Fez uma plotagem. Aliás, essa parte do cabelo aqui, da Horus. Foi ideia minha e daí com ele de conjunto, né? Ficou legal porque assim, ó. Ela continua preta, mas deu aquele detalhezinho. Cara, vamos mostrar. O cabelo ele fez aqui. O preto acetinado. E ele fez também no capô. Vamos mostrar bem o capô. Pra você ter ideia do que foi feito. O capô ficou, meu Deus, animal. Cara, olha só o trabalho, a perfeição. Aí ele fez os escritos. O cara tá trabalhando bem pra caramba, cara. O cara é mestre. Fez essa. Essa peça inteira. No preto acetinado. Ah, isso aqui também é adesivado? É adesivado, né? É pintado, né? É adesivo que eu tirei fora pra ficar perfeito, né? Meu, cara. Nunca... Daí joga por trás o adesivo, ele jogou por trás pra ficar como se fosse pintado. Daí ele fez aqui também a mão. Então tudo isso aqui é plotado? É, o preto é plotado acetinado. Esse aqui é plotado acetinado. Aqui é acetinado. Aqui também ele fez a mão também, tá? Ele fez a mão aqui. E o Rebel atrás também. Essa ideia do Rebel aqui, do capô, eu peguei de uma 1500 lá de fora, tá? Esse modelo de adesivo, ele vem numa Rebel Supercharger que tem lá fora. Aqui no Brasil não tem. Isso aqui já é original dela, né? Original. Daí eu botei o engate de rebote. Ah, o engate aqui, ó. Pra combinar com o gancho lá na frente. Engate pintado também. Que maravilha. Não tinha, né? Não tinha. Ele não tinha. Ele veio só pro lugar, mas não veio o gancho, né? Betinho, pra finalizar, você fez também um escape. Um difusor eu fiz. Difusor. Liga lá pra gente. Deixa eu pegar a chave aqui. Só pra gente conferir. Conferir. Cara, como ficou o ronco disso aqui? Pode usar o original, que já é um ronco monstro, né? E daí aciona. Olha aqui, cara. Olha que nave. Certo. Bruta demais. Aqui tá o original, né? Olha só, original. Olha só, né? Oh, ho, ho, senhora. A sonha de novo e dá um acelerado. Só pra sentir. Pô, cara, ficou desumano, né? Ficou desumano. Vamos mandar um abraço também pra Vale Multimarcas, que é o meu cliente, o Beto. E pros caras que ajudaram nesse projeto, que foi o Fábio, lá da Metalúrgica Schumann. Que, pô, o cara é o culpadaço, né? Ele tá fazendo uma faculdade lá em São Paulo. E deu um jeitinho. Ele deu um jeito, tirou um tempo pra mim ali, porque isso aí é fudido de fazer. E o cabelo da Horus, que é... Parceraço, né? O serviço dele é... Não, de primeira, de primeira. Tentinho, ó, tamo junto aí, cara. E aí, gostou? Gostou do vídeo? Vídeo diferenciado. Como eu falei, não é review, mas sim mostrar o trabalho de como ficou essa linda Ram Rebel 1500, que já é bonita, já é uma monstra e ainda conseguiu ficar ainda melhor. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, deixa aí o seu comentário. Coloca aí embaixo qual carro você quer acompanhar aqui. Quer acompanhar também os projetos aqui do Betinho? Coloca aqui embaixo. E detalhe, como eu falei, não é review, mas eu fiz o review desse carro original. Então, eu vou trazer em breve aqui pro canal, Fernando Vlog SC. Vem com a gente o seu vlog automotivo. E aí l byeinho. E aí l byeinho.